Se o senhor não tá lembrado Com licença de contar Que aqui é onde agora está Esse edifício ar Era uma casa velha Um palacete assobradado Foi aqui seu moço E eu mato grosso e o joga Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se adembrar Veio os homens com as ferramentas Que o dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Pato grosso quis gritar Mas de cima eu falei O som está com a razão Mas arranja outro lugar Só se conformemos Vamos jogar valor Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a faia Na cama do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Tindindom Que nós passemos Dias feliz De nossa vida Saudosa maloca Maloca querida Tindindom Que nós passemos Dias feliz De nossa vida Conforming Seja E aí